Irrigação semiautomática, uma solução mais acessível e prática. Os sistemas semiautomáticos para irrigação estão ficando mais conhecidos entre os agricultores, principalmente entre aqueles que buscam por soluções mais viáveis. Isso porque são opções que facilitam o dia a dia e dispensam diversos tipos de custos, como manutenção, implementação e outros. Por isso, trouxemos mais detalhes sobre as opções semiautomáticas e exemplificamos tudo com nossa própria solução. O irrigate. Veja, o que é um sistema de irrigação semiautomático? Um sistema de irrigação semiautomático é aquele que precisa de mão de obra humana em algum momento do processo para que ele ocorra como deve ser. Um bom exemplo disso é o nosso carretel de irrigação irrigate, que entra nessa categoria, pois o produtor precisa posicionar o carretel no ponto de partida da irrigação, ou seja, de onde ele deseja que o sistema comece a irrigar. Feito isso, o sistema puxa automaticamente o carrinho aspersor, sem precisar da interferência do produtor durante o processo. Após, é necessário guardar o carretel ou colocá-lo em uma nova faixa de irrigação. Quais as vantagens de investir no sistema semiautomático? Os sistemas 100% automatizados são os que demandam maior investimento no mercado, além de um profissional especializado para as manutenções frequentes. Sendo assim, essas opções acabam não sendo tão acessíveis a médios produtores e praticamente impossíveis para os pequenos. Já os sistemas semiautomatizados, como o irrigate, nasceram com a proposta de levar um melhor custo-benefício a esses produtores e expandir a irrigação para esse público. E entre os motivos da sua viabilidade temos A manutenção pode ser feita pelo próprio produtor. O sistema é móvel e pode ser colocado em qualquer área da propriedade a ser irrigada. Pode ser usado em pastagens também. Não precisa de obras para instalação. Por ser livre de canos, não impede o tráfego de máquinas em nenhum momento. E essa solução serve para qualquer tipo de cultivo? O irrigate é um sistema muito democrático e adaptável a praticamente todos os tipos de cultivos. Os únicos que destacamos como não aplicáveis tão facilmente é para pomares, estufas, cafezais e parreirais. Mas entre os nossos clientes que adquirem o irrigate, os cultivos mais comuns que vemos são a soja, milho, fumo e hortifrote grangeiros, além das pastagens. Adquira um irrigate. Você já conhece a facilidade que é ter um sistema de irrigação como o irrigate? Então não perca seu tempo. Clique no link que está na descrição deste vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e converse com um especialista que irá lhe mostrar todos os nossos benefícios. Até a próxima! Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora. Toque no link que está na descrição deste vídeo e fale com um especialista no WhatsApp.